Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cabafá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cabafá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desacabar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida